Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também. Hoje nós viemos aqui pra testar as coisas da Wish Fubá. Vi mascatear aqui na porta da sua casa, querido. Hoje nós vamos testar o celular de R$200,00 que vocês tanto queriam, tanto pediram e tanto escreveram aqui pra mim. A rolha que acende e faz qualquer garrafa virar um objeto de decoração. E o umificador de ar que deixa sua casa sem ressecado no nariz. Mas antes eu preciso dar uma notícia triste pra vocês, gente do céu. A Wish me demitiu. Tô mentindo, não é que demitiu, gente do céu. É que acabou o período de marketing da Wish. E nessa eu rodei, né, querida? Então é com muita tristeza que eu venho falar pra vocês que esse quadro de experimentando as coisas do Wish, de abrindo as coisas do Wish, vai acabar. Porque, ai, Fubá do céu, já fazia parte da nossa família aqui, né? Faz mais de um ano que a gente faz vídeo da Wish, faz mais de um ano que a gente tá tudo junto aqui. E a hora que eu li lá o e-mail falando que acabou a parceria, eu dei uma dor no meu coração. Mas eu quero agradecer do fundo do coração mesmo pra Wish, que é uma empresa que sempre me deu liberdade pra falar a verdade aqui pra vocês. Se não funciona, não funciona. E a Wish nunca falou nada, Fubá. Eu sempre tive a liberdade de ser verdadeiro com vocês e fazer o vídeo do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo aqui. Então eu preciso agradecer muito a Wish pela parceria, pela oportunidade, pela confiança. E falar pra dando a Wish também que o dia que você quiser voltar aqui pro canal, a porta tá aberta pra vocês. Tô louco de triste de ter acabado a parceria, mas louco de feliz de fazer uma parceria bonita que nós fizemos aqui por tanto tempo no canal. Mas, como ainda tem coisa da Wish pra chegar, deve ter ainda um mês, um mês e duas semanas, mais ou menos assim, de vídeo de coisas da Wish. Ou seja, eu tô cumprindo aviso prévio, né, querido? Aviso, aviso. Ó, aí eu não sei se esse quadro vai continuar aqui no canal, eu acho que não vai mais ter quadro de abrir as coisas da China, porque é a Wish que manda as coisas pra mim, não sou eu que compro, né? Tudo que vocês veem aqui é mandado como presente da Wish. Mas, não sei, Fubá, o futuro, eu acho que esse quadro vai acabar, infelizmente. Mas, pra não ficar uma falação então, Fubá, vamos que vamos, vocês se inscrevam, vocês não sejam coração peludo comigo, Fubá do céu. Não faça feiúria, é só apertar o botãozinho vermelhinho, já tá escrito. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai mostrar mais vídeos assim pra vocês. Aperte o sininho então pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, Fubá do céu. Bom, primeiro de tudo, vamos pegar, Fubá, essa rolha que acende. Ai, vocês acreditam que eu já tô com o Saltari da Wish? Ai, Fubá, não queria que acabasse esse quadro. Mas vai fazer o quê, né? Tudo tem um final, querida. Então, aparece um arrolho mesmo, Fubá. E aqui tem um monte de luzinha, que é essa luzinha que a gente enfia dentro da garrafa. É um fiozinho, gente. Olha lá. Nossa, um emaranhado, tá mais emaranhado que o meu cabelo. Gente, parece um Natal. Meu Deus do céu, um monte de pilha daquela de relógio, tá vendo? Nossa, eu tô com uma tremedeira, não sei o que que significa. É só ter um botãozinho aqui atrás. Ó, daí acende aqui, ó. Parece Natal, querido. Vamos enfiar dentro da garrafa pra nós ver. Esse aqui é bom, Fubá. Por ser que casou com aquele marido cachaceiro, vadio, que não presta pra trabalhar, mas presta pra beber, ainda fica juntando garrafa debaixo da pia. Agora vai ser produto de decoração, querida. Você tira essa rolha aqui, ó. Pega o fiozinho, vamos enfiar aqui. Vamos ver o nosso projeto de decoração. Imagine nós, Fubá. Começar a trabalhar como decoradeiras. Eu sou uma pessoa que não decorava nem a tabuada. Imagine decorar a casa. Terminei de colocar aqui. Você fecha a carrolha e põe esse daqui em algum lugar que você queira enfeitar. Deixa eu apagar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Agora vamos acender, Fubá. Ah lá, que bonito. Gente, ninguém diz. Parece que você caçou um monte de vagalume. Ai, adorei, Fubá. Esse aqui super serve pra você fazer a decoração da sua casa. Nossa. O dia que vem uma visita, normalmente você desliga. Mas o dia que vem a visita, você acende pra ela, né? Pra dar um tchan. Ai, adorei isso aqui. Ai, meu Deus. Já? Calma que já tá despinguelando tudo aqui. Ai, gente. Mas fica bonito, não fica? Ó, ninguém diz. Já vou dar uma limpada nessa garrafa. Que ela tá até fosca, né? De chuja. E vou colocar ali pra decorar minha casa. Vamos testar também, Fubá. Esse umidificador noturno de LED. Tá escrito aqui assim, esse nome chique. Ai, fazia tempo que eu tinha vontade de trazer um desse. Mas não trazia, Fubá. Vamos ver, ó. Já pulou aqui um carregador. Tem ele. Olha que bonitinho. Eu pensava que era de madeira quando eu fui comprar. Mas aí eu fui ver, ó. É plástico, mas parece madeira, né? Pelo menos combina com móveis da gente. Nossa, que mesquinharia. Mandaram carregador? Nada. Mandaram o fio. A gente que se vira achar um carregador. Eu sei que a gente tem que abrir aqui. Vamos colocar um pouco de água? Nem vi direito o manual. Tomara que seja assim. E daí vamos colocar o produto aqui, ó. Produto não. O negocinho. Porque isso aqui tá dizendo que é bom pra você que tem renite, seduzite. Seduzite, não. Sinuzite. Sabe, problema respiratório, Fubá. Que a casa tem uma pelúcia. Que você não tem coragem de limpar. Não que a minha seja da mais limpa. Só de falar já... Não, mentira. Sabe aquele tempo bem ressecado, Fubá? Daí você coiseia esse. Deixa eu apertar aqui pra ver. Mano, funcionou? Ai, tem que ligar na força. Não é bateria. Nossa, mas que mesquinharia. Por amor de Deus. O que significa isso? Ó, e peguei aqui o carregador de outra coisa. Ai, eu pensei que era bateria. Já desanimei. Eu não gosto das coisas grudadas no fio. Eu gosto de modernidade, querido. Eu gosto de sabedoria. Não quer liberdade. Vamos grudar o rabinho dele aqui? Vamos ver se liga agora. Não liga. Como que faz, Jesus? Acarquei aqui, Fubá. Que eu tô achando que é a extensão. Ei, pobreza, viu? Tem que acarcar a extensão aí caindo. Diz que é só relar aqui, Fubá. Eu tô relando e não tá acontecendo nada. Ai, senhor, é hoje. Será que eu já estraguei o negócio? Tô tentando tá lá na tomada. Vem que é por causa da tomada. É a extensão que é ruim. Vou colocar mais água até a boca pra ele ver. Ai, não acredito que isso já não vai funcionar. Já tô com muito desgosto nesse vídeo. Vamos ver. Agora é só relar no botãozinho. Já coloquei ele na força. Olha lá, parece que ligou, Fubá. Dá pra vocês verem a luzinha acendendo lá? Olha lá, verde. Mas cadê a fumaça? Se eu tivesse fazendo um feitiço aqui e não saísse fumaça, não tinha nem graça. Ah, não. Aqui no manual tá falando que pode demorar de três minutos pra sair a fumaça. Vamos esperar, então. Três minutos, né, querida? Ai, gente, funcionou aqui. Funcionou ali, né? Quero ver aqui. Deixa eu colocar aqui na tomada pra vocês verem. Olha lá, só apertar o negócio. Se apertar não, é relar. O negocinho vai sair fumaça. Olha lá, fumacinha. Fumaça, você consegue ver? Ai, não dá pra ver na câmera. Gosto vermelho, vamos ver. Olha lá a fumacinha, estão vendo? E se apagar a luz, ó. Ó, ele fica trocando de cor aqui dentro. E a fumacinha comendo sor, tá? Agora dá pra vocês verem a fumaça bem certinho. Gente do céu. Só que se o seu marido tiver numa abstinência de bar, se ele tiver proibido ele de beber, você põe um pouquinho de pinga aqui, preda pro coitadinho, pecadinho. Daí você manda ele ficar assim, ó. Puxando o vapor da pinga. Só pra não dizer, só pro corpo dele pensar que tem alguma coisa, ó. Gente, adorei. Parece uma chaleira fervendo água, ó. Ai, até que enfim funcionou. Nossa senhora. Ai, misturou com a poeira da minha casa, me fez mal pra minha sinusite. Ó, e agora só que eu não sei por quanto tempo fica sortando esse fumacê. Mas, tá bom, né, fubá? Ai, parou? Ah, não, eu que relei aqui. Ai, voltou. Ai, que chique, adorei. Será que se colocar no freezer isso daqui vira neve? Nós precisamos testar, né, querida? É tudo pelo bem da ciência. Deixa eu abrir aqui. Ih, eu não tô vendo neve ali, não. Mas nem um trisquinho, querida. Bom, não é hoje que nós vamos fazer o nosso boneco de neve, né? Só o dia que nós puder ter dinheiro pra nós ir em gramado. E torcer pra nevar. E ainda dá pra colocar óleos essenciais aqui dentro pra sair uma fumacinha cheirosa, fubá do céu. Eu pedi óleos essenciais, mas pergunte se veio. Tá parado lá no meio do correio. Os bonecos devem estar fritando bife com meus óleos essenciais, né? Eles bife grosso, com sabor de hortelã. Vamos testar, fubá, esse celular também que custou 200 reais. Na verdade custou 213 reais. E a hora que eu bati o zói lá, achei coisa mais linda. Tava mostrando um celular bonito, com câmera frontal, com reconhecimento facial. Com três câmeras atrás e ultra fino, fubá. Então vamos abrir aqui, ó. Na caixa bem bonitinha. Eu escolhi a cor laranja. Ele vem tudo bonitinho, fubá. Igual o celular chique de loja mesmo, ó. Com o celular aqui. A gente abre a caixinha, ó. Tem o carregador, tem a tomada. Tem o fone de ouvido. Não sei se o já de cera. E o celular, ó. Vem dentro do plastiquinho. Ó, e laranjado bem bonito, fubá. Com três câmeras atrás mesmo. Do jeito que tava lá no anúncio. E na frente tem a película aqui também. Daí eu testei o celular. Mas calma que eu já conto pra vocês. Que no bater o zói aqui já começou o choro e a ranger de dentro na minha vida. A hora que a gente tira essa película aqui, fubá, assim, ó que bonitinho. E tem a película aqui de vidro ainda pra não quebrar a tela do celular. Já vem tudo incluído. Já terminei de gravar o vídeo pra vocês, gente. Mas agora que eu vi que ele veio com capinha também. Uma capinha própria pra ele. A hora que eu bati o zóio, eu percebi que a tela não era inteira. Porque lá no site, querida, tá esse daqui que tá aparecendo aqui pra vocês. A hora que chegou aqui, disse que uma tela pitoca dessa. Ai, eu quase morri do coração. Daí eu já escrevi lá na Wish. Fui lá no negócio da reclamação. Que eu tinha comprado esse celular e tinha chegado esse, fubá. E fiz uma montagem ainda pra eles verem lá, pra não ter buia, né? Pois vocês acreditam que na mesma hora eles devolveram meu dinheiro? Quer dizer, a Wish devolve. A loja safada que mandou esse daqui, fica lá fazendo egípcia, né? Que quando uma coisa não funciona, quando uma coisa não chega. Ou quando alguma coisa chega e não é o que você pediu. A culpa não é exatamente da Wish, fubá. A Wish põe um site pras lojas poderem anunciar e poderem vender pra vocês. Quando uma coisa chega errado, não chega do jeito que a gente quer. A Wish devolve dinheiro. O que que eu posso dizer desse celular, fubá? Embora não seja igual, né? Vamos ver o que que acontece. Ele tem três câmeras atrás. Sendo que duas é fake. E só uma funciona, fubá. Vocês acreditam nisso? Essas três câmeras aqui, querida. Só duas funcionam. As outras só de enfeite. Tá que nem meu fogão. É quatro bocas, mas só duas funcionam. O resto é fake, querida. A outra câmera de trás funciona. Só que eu vou ser sincero pra vocês. É uma imagem de ultrassom, querida. A da frente também é, assim, uma outra ultrassom. Assim funciona, fubá. Eu penso assim, quer um celular de 200 reais? Pra quem não tem, pra quem não tem o que fazer, ele funciona, ó. Até eu tô com a câmera da frente ligada aqui, ó. Ó pra vocês ver a câmera ali pra vocês. Não é a melhor câmera do mundo, mas pra quem não tem, serve, né? Daí tem o reconhecimento de face também. Que você bate a face assim, ele não liga. Eu acho que ele não aceitou meu aspecto. Porque eu fucei, fucei e não achei nenhum reconhecimento. Na hora que eu dei um sorriso assim, o celular desligou sozinho. Não mentira. Ele não é potente igual o celular que a gente vai e tira na loja. Se bem que, né? 200 reais é o preço de uma parcela do celular que a gente tira na loja. Então, fubá, a gente só não pode se iludir. Que ele funciona, ele funciona. Ele é igual um celular, assim, da época do Mazaropi. Não mentira. A tecnologia é um pouco atrasada. Você percebe, assim, no mexer. Mas, funciona, fubá. Ele só podia ser sincero com a gente no site e postar a foto do que realmente que é. É igual um celular que você compra na loja. Porém, com a tecnologia da época do Zagaia. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Infelizmente, acabou a parceria com a Wish. Mas fica aqui o meu carinho e a minha gratidão a essa empresa que ficou tanto tempo com nós, né? E vamos que vamos, fubá. Aproveitar os últimos vídeos que vai ter. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dá uma olhadinha, fubá, como quem não quer nada. Se quiser, você pode levar esse vídeo pra sua vizinha pra dar uma olhadinha. Já pega o celular dela à força e faça ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir também. E sorria sempre, fubá do céu. Mesmo que você seja demitido da empresa que você trabalha e vai fazer o quê. Ai, meu Deus. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.